Maceió sem assédio retornou com ações de combate ao assédio sexual contra mulheres em bares e restaurantes da capital. É que, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os registros desse tipo de crime aumentaram quase 24% em dias de jogos da Copa. Quem vai explicar e trazer essa reportagem completa é o Marcelo Morello. O Gabinete da Mulher da Prefeitura de Maceió tem realizado capacitações junto a bares, restaurantes e outros estabelecimentos, sobretudo nesse período da Copa. Segundo o Gabinete, os casos de violência contra a mulher aumentaram nesse período. A divulgação de cartazes, por exemplo, com informações úteis para que a mulher identifique a violência e possa denunciar estão sendo espalhados nesses estabelecimentos. E é sobre esse assunto que a gente entra em detalhes agora com Ana Paula Mendes, secretária do Gabinete da Mulher. Secretária, estatisticamente, vocês perceberam um aumento de quantos por cento no número de casos de violência contra a mulher durante a Copa? Cerca de 23%. Já existem índices do Fórum de Segurança Pública Brasileiro que se aumentam os casos de violência contra as mulheres, física, psicológica, também importunação sexual, assédio sexual nos dias de jogos. Então, são dias que, infelizmente, há esse aumento, né? Aumento de denúncias, aumento de casos na Central do Flagrante. Então, quando nós lançamos o Maceió Sem Assédio, é justamente para levar segurança às mulheres em estabelecimentos públicos. E nós queremos que esses estabelecimentos voluntariamente aceitem serem parceiros, serem amigos da mulher e tragam segurança às mulheres. Então, primeiramente, nós capacitamos, instituímos o nosso protocolo de acolhimento, de atendimento à vítima, de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Qual é o momento que o estabelecimento precisa acolher humanamente aquela mulher, até retirar o assediador, né? O violentador daquele estabelecimento e o momento também que deve chamar a polícia. Então, depois dessa capacitação, nós estamos deixando, entregando todo o material, de forma também, pela Prefeitura de Maceió, gratuito, em todos os banheiros, para que as mulheres, elas visualizem, elas saibam que aqui elas estão seguras, que aqui eles têm uma formação e um amparo, né? Para que, caso isso ocorra, elas sejam amparadas, sejam acolhidas. E também que a gente, de alguma forma, fale para esses homens, para esses agressores, para esses assediadores, que aqui a mulher está amparada. E que ele não pode fazer, né? Cometer esse ato, esse ato criminoso nesse estabelecimento. E como o gabinete avalia os resultados dessa ação? Nós iniciamos, né? Alguns meses, a capacitação foi muito boa. Notamos que houve, sim, uma adesão muito boa dos bares e restaurantes voluntária. Mais de 100 bares e restaurantes já são nossos parceiros. Nós tivemos um episódio, recentemente, na semana passada, que o próprio gerente conduziu a mulher na central de flagrantes e foi testemunha do que aconteceu. Então, isso comprova que o nosso protocolo está dando muito certo, está incentivando os bares a também cuidarem das mulheres, saberem que, quanto mais eles se engajam na campanha, mais mulheres se sentem seguras e mais mulheres também frequentam esses estabelecimentos. Muito bem. Parabéns aí pela campanha. Olha, esse... Obrigado.